O meu percurso aqui na Universidade de Coimbra começou com o meu ingresso no ensino superior em 2002 na Licenciatura em Administração Pública na Faculdade de Direito. Desde muito cedo que eu ouvia o meu pai falar das suas histórias em Coimbra durante o serviço militar que ele cumpriu aqui no Hospital Militar. Ou seja, Coimbra já fazia de alguma forma parte do meu imaginário e as histórias que eu ouvia dele eu queria construir as minhas próprias histórias. Por isso Coimbra foi, sem dúvida, o lugar de eleição para vir estudar. Em 2013, surgiu a possibilidade de realizar um estágio PEPAC, que são aqueles estágios no âmbito de estágios profissionais na Administração Central do Estado. Então, esse posso dizer que foi o momento da minha entrada em termos profissionais na Universidade de Coimbra, mais concretamente na Biblioteca Geral. Em 2015, surge a possibilidade de realizar uma bolsa de gestão de Ciência e Tecnologia, aí sim no serviço de gestão académica. Mais propriamente, na Divisão de Planeamento e Saídas Profissionais, que atualmente é a Divisão de Planeamento e Oferta Formativa. Quando terminou, houve ali um período de algum interregno. No entanto, fui sempre, como de alguma forma já conhecia e estava bastante familiarizada com a estrutura e com a organização da Universidade, fui sempre tentando concorrer, até que surge o momento em que fico numa bolsa de recrutamento da Faculdade de Economia. Então, em julho de 2019, sou chamada para a Faculdade de Economia, para o SAIGI, que é o Serviço de Apoio à Investigação e Gestão de Informação, mas foi um período bastante curtinho, porque em setembro, entro, ingresso novamente, fico num concurso, e ingresso novamente no Serviço de Gestão Académica, desta vez na Divisão de Graduação e Formação, na qual me encontro até hoje. A minha passagem pela linha SES Gestante foi, se calhar, dos momentos mais intensos e mais impactantes durante o meu percurso enquanto estudante na Universidade de Coimbra. Não só pelas pessoas que eu conheci naquela altura e que muitas delas ainda fazem parte da minha vida nos dias de hoje, mas também pelo projeto em si, por aquela preocupação genuína que havia com o outro. Acaba por ser importante, porque são as tais competências, as soft skills, que nós não aprendemos, se calhar, não tanto nos nossos cursos, nas nossas formações académicas, mas que aprendemos neste tipo de experiência. E, sem dúvida, que me fez olhar para os outros de forma diferente, porque tive contato com realidades muito diferentes daquelas a que estava habituada e que, sem dúvida, que posso dizer que aprendi o que era ter empatia pelo outro. De uma forma geral, a nossa principal preocupação é o percurso curricular do estudante, desde que ele faz a matrícula até que ele conclui. Nomeadamente, em termos de inscrições, em frequência, alterações de inscrição, inscrições em exames especiais, exames extraordinários, assim como também o registro e tratamento de decreditações. Mas não só, também fazemos o tratamento de requerimentos que nos chegam através do InfoGestão, sempre de acordo com os nossos regulamentos. E também fazemos atendimento por e-mail através do RT. Também a acrescentar aqui estas tarefas, também, no meu caso, faço publicações em Diário da República no âmbito da delegação de competências relativamente às provas de agregação. além de sentir que posso exatamente contribuir para que um estudante faça o seu percurso de forma mais tranquila possível, sem grandes problemas, também sinto que eu, no fundo, eu passei de uma divisão para outra. O meu objetivo nesta mudança foi conhecer mais, ter a oportunidade de explorar e de conhecer mais o serviço de gestão académico, que é muito grande, não é? Fazemos muitas coisas, mas tentar ganhar o máximo de competências possível em termos de serviço de gestão académica. É tentar dar resposta aos problemas que nos vão surgindo, encontrar soluções para eles e também tentar melhorar nós, mesmo enquanto serviços, tentar melhorar os nossos procedimentos, a nossa própria forma de atuar, porque acredito que há sempre a possibilidade de melhorar. Pode ser, no tempo de resposta a um e-mail, não é? É um problema que nos chega. Pode ser uma questão de resposta, de tempo, mas também pode ser em termos mesmo de melhorar o nosso nómio, que tantas possibilidades nos dá, mas que pode ser sempre melhorado para satisfazer as nossas necessidades e, claro, as necessidades dos nossos estudantes. Eu acho que este tipo de experiências em termos de voluntariado e de associativismo são essenciais. Eu sei que vivemos tempos um bocadinho difíceis. Tenho colegas na psicologia que atualmente vêm muito focados, ou seja, vêm para Coimbra para tirar o seu curso e depois entrar no mercado de trabalho. Considero que é muito importante esta passagem, seja por aquilo que for, seja uma secção cultural, seja uma secção desportiva, porque nós vamos aqui buscar competências que não nos dão na faculdade. No fundo, vamos crescer enquanto pessoas e acho que não só enquanto pessoas, mas sempre na relação com o outro. E acho que isto é verdadeiramente importante e ajuda-nos a perceber, a evoluir enquanto pessoas e de alguma forma considero que ajuda-nos a encontrar um propósito para a nossa vida. Inscreva-se